Rick o rolo compressor não tem estradas para rolar no canteiro de obras ele está entediado e agora está aqui achatando tudo que consegui encontrar Ei! Essa é minha caixa de ferramentas Rick! Nós precisamos achar algo útil para o Rick fazer antes que ele cause mais danos Olá Vicky! Vicky a van de sorvete está nos visitando hoje também ela está procurando algo novo para vender na praia sorvetes e picolé são ok mas Vicky quer vender algo um pouco mais saudável também entre na oficina Vicky e vamos mostrar o que temos para você Veja só o trelo de smoothie arco-íris 3000 Ele pode carregar 6 tipos de smoothies diferentes feitos com frutas deliciosas e saudáveis a bebida perfeita para esfriar pessoas durante um dia quente na praia Qual é o problema Vicky? Você não gostou? Ah, entendi! Você gosta do trelo de smoothie mas está vazio Hum... como vamos fazer os smoothies? Meus amigos caminhões podem entregar as frutas mas precisamos de um jeito de fazer suco Isso é um problema Você consegue pensar em alguém que pode nos ajudar a amassar as frutas? Rick! É claro! Isso acaba com nossos problemas Rick tem algo de útil para amassar E Vicky consegue seus smoothies Nós precisamos de uma plataforma para Rick subir Assim ele pode amassar as frutas Então nós podemos estacionar o trelo de smoothie arco-íris 3000 em baixo para pegar o suco Isso parece um trabalho para os mecânicos Vamos lá mecânicos! Enquanto os mecânicos estão construindo a plataforma para Rick Vamos dar uma olhada nas deliciosas frutas que meus amigos estão entregando Ela em helicóptero está carregando um carregamento gigante de melancias Florence a empilhadeira tem caixas de laranjas suculentas Dylan o caminhão basculante está carregando limões, abacaxis e mangas Trevor o trator tem um trailer de maçãs crocantes e kiwis peludos Cid a mini carregadeira está carregado de mirtilos, uvas e ameixas Max de caminhão monstro tem caixas de bananas gostosas e framboesas maduras e deliciosas Vamos fazer smoothie de arco-íris Vamos amassar! Vamos começar com o vermelho Ah não! Rick está amassando frutas verdes no lugar Agora eu vejo porque ele estava tão interessado A melancia é vermelha por dentro, não verde Agora aqui está a fruta com nada a esconder É chamada de laranja e é laranja por dentro É o suco que eu mais gosto, é delicioso no café da manhã Limão, abacaxi e manga O que usa a massa? O suco é amarelo Veja os canos enquanto os líquidos vão para o telarabage Eu acho que o próximo deve ser maçã e kiwi com um pouco de limão A melhor cor de suco que já vimos Assim como eu, um adorável verde Agora eu não sei o que fazer O suco de metilo não é mesmo azul Então vamos adicionar uvas e levar uma ameixa O smoothie rojo também é divertido Só mais uma caixa de tucas para acabar Amasse essas flambuesas bem devagar Adicione algumas bananas e está pronto para beber Esse final é super rosa Fantástico! Muito bem pessoal Esses smoothies parecem ótimos Antes de ir à praia, Vicky, eu acho que devemos experimentar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vamos a equipe ao trabalho Você pode me ajudar a contar os caminhões enquanto eles fazem seus importantes trabalhos? Aqui está o veículo número um É Sally o seu tambor de cimento comum Florence Florence é o veículo número dois Ela tem um trabalho muito importante depois Danny é o veículo número três Cavando um buraco e plantando uma árvore para vocês E aqui vem o veículo número quatro Me ajude Danny a cavar bem rápido O que que o rolo compresso é o cinco Deixando a estrada lisa como um vinco Dando no basculante é o seis Ele está carregado com vários tijolos seu freguês Seu irmão gigante Jorge é o caminhão número sete Carregando muita sujeira com cheiro forte Ryan é o veículo número oito Quebrando paredes mas sem ficar afuito Caroline o guindaste é o número nove Levantando a placa bem enorme Cid a mini carregadeira é o 10 Sempre pronto para ajudar seus amigos fiéis Está pronto para contar eles novamente? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Caminhões de construção prestativos Bem na hora Aqui vem Vicky avando sorvete Olá Vicky 5 sorvetes de baunilha por favor Com granulados e focos! Oh, Zeus! Isso não está certo! Esse sorvete está tudo quente e derretido! E olhe! Fique! Há uma poça de água embaixo de você! Entre na oficina! Eu sinto que seu congelador pode estar quebrado! Vou dizer para os mecânicos darem uma olhada! Vamos lá, mecânicos! Parece que seu congelador está engraçado! O compressor parou de funcionar e isso fez o sorvete escorrer! Vamos colocar o novo para deixar o congelador gelado! Pronto! Está toda consertada agora! Nós usamos a ferramenta correta! Nós precisamos fazer mais sorvete para substituir o derretido! Vamos adicionar todos os ingredientes ao misturador da Vicky! Precisão de leite e açúcar! E não se esqueça do creme! Adicione ovos e um pouco de baunilha! Misture tudo em sua máquina! Então deixe o congelador trabalhar para resfriar a mistura! Vicky é a van de sorvete! O carro mais descolado da cidade! Certo! Vamos sentar de novo! Cinco sorvetes de baunilha, por favor! Com granulados e flocos! Vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5 Hoje estou em um canteiro de obras para ver se algum dos meus amigos de construção precisam da minha ajuda Eric escava as pedras e o sol do chão e os despeja na cama de despejo, na parte de trás de Dylan Eric é a escavadeira e Dylan no caminhão do lixo faz um time perfeito Eric, qual o problema? Acho que sei qual é o problema Eric está entediado de fazer o mesmo trabalho dia a dia Eric gostaria de experimentar algo diferente para variar? Vamos até a garagem e ver o que podemos fazer As portas da garagem se abrem em velocidade, é hora de ajudar um veículo em necessidade Vamos todos ver o que podemos aprender quando fazemos o Eric virar Eric veio para a garagem se sentindo triste, porque ele quer muito experimentar outro trabalho Vamos dar uma olhada nas ferramentas do Eric e ver se podemos mudar as regras ali Não parece ter nada de errado com as partes do Eric, ele só quer experimentar algo diferente Felizmente as escavadeiras são projetadas para mudar a ferramenta no final do braço Essa é a barragem e esse é o braço no momento em que Eric tem um balde anexado Isso é perfeito para escavar Florence, venha Florence, por favor Você poderia encontrar os novos implementos de escavadeira e encontrar comigo com o Eric no local de construção? Vamos lá mecânicos, vamos ver o que tem na caixa nº 1 É um martelo de impacto, essa ferramenta é perfeita para quebrar pedaços de pedra em pedaços menores Tenha um bom dia no trabalho Eric O martelo de impacto quebra grandes pedras e as deixa realmente pequenas Mas olhe para o Eric, ele não parece interessado Resolvendo o problema, o martelo de impacto faz vibrar demais Coitado do Eric, ele está tremendo Ah querido Eric, parece que o martelo de impacto não é bem a ferramenta certa para você Eric achou essa ferramenta muito instável Vamos tentar outra coisa Vamos ver o que está na caixa nº 2 É um agado Essa ferramenta é perfeita para pegar grandes objetos como toras Hora de experimentar o agado Vamos pegar todos esses troncos Ouça esse barulho Faz tudo zumbi, clica e range O problema com o agarrador é que Eric precisa observar o peso Caso contrário ele vai cair Ah, é tarde demais Parece que o agarrador não é muito bom para você Eric Ele é muito pesado Vamos ver o que há na caixa nº 3 É uma serra de rocha Essa ferramenta poderosa é muito afiada e gira muito rápido Ela corta a rocha Eric liga a serra de rocha e vai em direção a uma rocha Basta olhar para ela e cortá-la como uma faca quente atravessando a manteiga Mas o barulho é muito alto e faíscas estão voando para todos os lados Eric parece tão chateado Ele levou um baita susto Isso não foi legal Isso tudo foi muito assustador Ah, Eric Mecânicos, o que tem na última caixa? É um espigão Essa ferramenta é perfeita para ajudar Trevor O trator na fazenda Seus picos levantam E movem o feno Ele é muito mais silencioso É simples Mas é inteligente Exatamente o que Eric precisa para ajudar na fazenda com Trevor Mas agora o feno está soprando com a brisa quente de verão Pobre Eric Deve ser alérgico ao feno Olha Fez ele espirrar Ah, querido Eric Nós não tivemos sorte com esses novos anexos Mas me deixe pensar Eu acho que tenho a ferramenta perfeita só para você É o seu antigo e confiável balde A ferramenta perfeita para você trabalhar com o seu melhor amigo Dylan Bom e velho, Eric Às vezes você não sabe o que você precisa até ter perdido E sou realmente satisfeito que Eric finalmente percebeu Que ele realmente ama o seu trabalho Aí tem Fiona O caminhão de bombeiros Ela deve estar trabalhando duro Descantando pessoas e apagando incêndios Mas parece que algo está errado As portas da garagem abrem rapidamente É a hora de ajudar um veículo necessitado Ei Fiona Você parece ter um vazamento no seu tanque de água Você não pode apagar incêndio sem a sua água Você quer que eu dê uma olhada nisso para você? Uh, esse arco parece bem ruim Sim Fiona Precisamos consertar isso imediatamente Vamos ver se temos uma placa de metal Que tem a forma certa para consertar o buraco Aquele buraco no seu tanque deixou uma poça Sua mangueira está seca Está tudo uma confusão Para consertá-la Esse é o nosso objetivo Vamos ver qual a forma que melhor se encaixa nesse buraco Vamos tentar um círculo Não Esse não encaixa Vamos tentar um triângulo Ainda não está bom Um remendo quadrado é o que você precisa Hum, talvez não Esse remendo em forma de hexágono pode dar certo Ah não Vamos tentar de novo Espere um minuto Sim, é isso Um remendo em forma de estrela é um encaixe perfeito Aqui vamos nós Tudo consertado Agora só precisamos encher seu tanque de água E você está pronta para ir Fiona Você consegue ouvir isso? Eu acho que alguém precisa que o incêndio seja apagado Melhor você ir Boa sorte Fiona Fiona é uma bombeira muito corajosa E agora com a nossa ajuda Ela é capaz de fazer o seu importante trabalho da forma certa Milly a malta de polícia teve que parar Larry o caminhão Ele entrega pacotes e encomendas por todo o país Ele parece tão cheio Suas laterais podem explodir Milly precisa acompanhar Larry até a oficina do Gecko Para que nós possamos ajudá-lo Portas da oficina abram voando É hora de ajudar o veículo precisando Olá Larry Parece que você estava carregando muitos pacotes E eles não foram carregados muito bem Vamos dar uma olhada Vamos, vamos mecânicos Que bagunça Me desculpe Mas não é assim que se carrega um baú Vamos levar algum tempo e cuidado com isso Mas tenho certeza que tudo vai dar certo O maior pacote deve ir primeiro Com o menor em cima Aquele pacote azul na esquerda E o vermelho na direita Vamos colocar esse pacote no espaço do topo E este último no espaço do fundo Pronto, tudo organizado Agora que tudo está guardado direitinho Tudo se encaixa propriamente Nós vemos em breve Larry Boa sorte com todas as suas entregas Obrigado por me ajudar hoje Na oficina do Gecko Junte-se a mim da próxima vez Quando nós ajudarmos outro veículo precisando Tchau Se você gostou desse vídeo Clique aqui Para ser o primeiro a saber Sobre meus últimos vídeos Obrigado por assistir Tchau Vocês não viram Bob o ônibus por aí, viram? Bob deveria nos levar de volta A oficina meia hora atrás Mas não há sinal dele Está tão frio hoje E o mecânico azul esqueceu de trazer Seu chapéu, cachecol e luvas Ah não Aí está Bob Parece que ele está preso da neve Ele não consegue sair daquele monte de neve E ele parece que está com frio E isso não pode ser bom para as baterias Como nós Bob e o ônibus não se sentem muito bem Se ele estiver com muito calor ou frio Suas baterias funcionam melhor quando estão quentinhas As baterias de Bob não conseguem energia suficiente Quando está frio assim E suas rodas não tem tração suficiente na estrada com gelo Precisamos ajudar nesse momento Vem aqui, Chile Estou te mandando o local de Bob agora Por favor, você pode vir resgatar ele de um monte de neve? Não esqueça de colocar suas correntes de neve nos pneus O tempo está terrível aqui Aqui vem Chile para salvar o Bob Com seus pneus aderentes E correntes de neve fortes Ela é tão forte e segura Ela nem se esforça Mesmo revocando um grande ônibus elétrico Eu não acho que o mecânico azul está muito bem também Olá, Chile Estamos felizes em te ver Vamos voltar para a oficina para nos esquentarmos Portas da oficina abram voando É hora de ajudar o veículo que está precisando Vamos todos ver o que nós podemos aprender Enquanto viramos Bob Coitado do Bob Suas rodas estavam mesmo presas Ele não conseguia funcionar E suas baterias não funcionam muito bem Sob todo aquele gelo e neve Agora que a Chile o trouxe de volta Daquela tempestade de inverno Precisamos daqueles mecânicos gentis Para esquentar o Bob Vamos lá, mecânicos Eu não acho que o secador vai derreter essa neve gelada Eu acho que precisamos de algo com um pouco mais de poder Com aquecedores como esse Ele logo estará quente e seco Mas como podemos deixar as baterias dele quentes lá fora Quando nós saímos do frio Ah, quando nós saímos do frio Nós usamos um chapéu de inverno Então eles estão decotando um Para Bob Porque não pensei nisso Bob pode ficar conosco por agora Para ficar quente Você pode sair de manhã Assim que houver luz O bom e velho Trevor tratou Está passando a noite limpando a neve das estradas com seu limpa-neve A neve está derretendo A neve está derretendo Trevor ajudou a limpar as ruas E Bob tem seu novo chapéu para o deixar quentinho Ele saiu para seu trabalho e pegar alguns passageiros Estou feliz que pudemos aquecer o Bob novamente Lembre-se de sempre usar seu casaco, chapéu e luvas quando sair no inverno Assim como eu e os mecânicos Espera um pouco O que aconteceu com o pobre mecânico azul? Ah, aqui está ele Adeus Se você gostou desse vídeo Clique aqui Para ser o primeiro a saber sobre meus últimos vídeos Obrigado por assistir Tchau